Legal, o troféu Câmara Legislativa está na 16ª edição, são 150 mil reais no total de prêmios para todas as produções audiovisuais de Brasília. Esse ano a gente está com 68 filmes inscritos concorrendo em duas categorias, longa-metragem e curta-metragem. As sessões da Mostra Brasília de Curta-metragem acontecem no Museu da República, no Auditório 1, começam sempre às 15 horas, tem entrada pranca e as exibições dos longas acontecem aqui no Cine Brasília. O objetivo é fomentar, estimular a produção local, ajudar a consolidar essa indústria audiovisual aqui de Brasília e dar uma oportunidade, um estímulo para quem está começando.